No Magazine TT de Abril, destaque para a vitória de Paulo Gonçalves no Abu Dhabi Desert Challenge. Por cá, o Nacional TT começou no gavião e temos uma reportagem curiosa, Pais e Filhos, que aborda a passagem de testemunho aos jovens pilotos que se estão a iniciar na disciplina Buggy UTV. Vamos ter ainda imagens da estreia de Romulo Branco com a sua nova Toyota Hilux Overdrive, de Elizabeth Jacinto que foi segunda no Rally das Gazelas e do Nacional de Trial 4x4. Legenda Adriana Zanotto